Música O Distrito de Conselheiro Paulino recebeu o Festival Intermunicipal de Futebol, onde contou com vários times da cidade e região. A garotada pôde mostrar que tem muita habilidade e talento com a bola no pé. Hoje aqui está participando Estuqui, Monerar, Grêmio, Gol de Placa, São Geraldo, o pessoal de Campinas também está participando aqui com a gente hoje. É uma integração, né? Bastante pessoas. Além do futebol, teve cama elástica, algodão doce, pipoca, tudo para a criançada fazer a festa. Tudo feito com pessoas aí da comunidade mesmo que ajudaram. Pessoas que eu digo assim, sem ter empresas envolvidas, sem ter candidatos, entendeu? Só os pais mesmo, os colegas aqui com contribuição, a gente conseguiu trazer isso tudo para cá. O time de Monerar veio participar do evento e aproveitou para treinar ainda mais a equipe. É muito gratificante a gente estar trazendo as nossas crianças aqui para participar desse evento do amigo Luizinho. Pelo menos foi a pessoa que convidou a gente aqui. A gente já tem um excelente contato com ele. A gente já vem fazendo essa integração. Eles já jogaram lá contra a gente, a equipe do Grêmio. E ele fez o convite e é a primeira vez que a gente está participando. A gente ficou muito feliz de estar proporcionando esses momentos de lazer para as nossas crianças. E a gente está preparando essa equipe aqui para a semana que vem vai iniciar o campeonato calcário. É uma das competições mais importantes que a gente participa da nossa região. E é isso aí. A gente está feliz para caramba. O projeto social Sem Mentinhas do Estuqui também foi convidado para o festival. Para o professor Rafael Estevam, eventos como esse ajuda no desenvolvimento saudável das crianças. É sempre bom fazer esses eventos para prestigiar a garotada, né? Tirar eles da rua e oferecer o esporte, que é coisa saudável, né? Então, assim, maravilhoso. O time do Monerar está de parabéns. Tipo, uma equipe de muita qualidade. Então, te parabéns mesmo pelo trabalho deles. E, do mais, agradecer a galera do Grêmio, principalmente o Luizinho, né? Que eu tive um contato mais direto com ele, por ter convidado a gente. E, enfim, é isso, né? Proporcionar esporte sempre é bom. Neste festival, teve até corte de cabelo gratuito. A garotada aproveitou para dar um trato no visual. Cortou muito cabelo hoje? É o terceiro até agora. É o terceiro ainda. Graças a Deus. Qual o corte que a molecada pede? Ah, é o disfarçado, né? É o disfarçado. Agora, todo mundo disfarçado agora. O médico, Maico Fratani, esteve presente para dar todo o apoio necessário. É isso aí, meu amigo. A gente já vem apoiando o Souza há muito tempo, né? O Souza é um parceiro. A gente costumou fazer o atestado médico para poder a aptidão física para essas crianças. E estou aqui para dar um suporte. Graças a Deus está tudo correndo muito bem, tudo tranquilo. E é sempre bom apoiar o Souza, porque o Souza tem um projeto maravilhoso. Um projeto que precisa ser visto pelos empresários de Friburgo. E o que eu posso fazer é estar presente para poder apoiar isso, para poder ajudar ele. Segundo Souza, presidente do Grêmio, seria impossível realizar um evento sem apoio dos amigos. As pessoas que ajudaram a gente aqui, o Cantina do Valdemir, Babieria do Hugo, Supermercado Tia Dungo, Dr. Samuel Guerra e Sério Ferraz, com o nosso projeto social Gol Crescendo Esporte, e o Grêmio Esportivo Friburguense e o Clube Comunitário. Nós fizemos, fizemos, se reunimos, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui lá. Está essa coisa linda aí, trouxemos muito time de fora aí, mais projetos sociais. E está essa coisa encantadora que você está vendo aí.